Olá, meu nome é Gessélia Pomuceno, sou um dos gestores da Academia JK Fitness, uma academia que está localizada em São Sebastião, Distrito Federal, trazendo um novo conceito de atendimento personalizado com entrega de resultado aqui na cidade. Música Formada por um grupo de professores e estagiários para trazer uma entrega de resultado e obtenção daquilo que você, cliente, procura. Uma academia com uma grande grade de ginástica, jump, spinning, zumba, localizada, dança de salão, funcional, lutas, muay thai, jiu-jitsu, com colaboradores que vão ajudar a chegar a este resultado. A Academia JK Fitness tem os equipamentos de ponta, lançamentos 2015 e 2016 da Athletics, uma academia climatizada, uma academia com um referencial dentro da cidade de São Sebastião. Venha conferir e se surpreender com a Academia JK Fitness aqui na cidade. Música 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 Música